Fala galerinha, vamos para mais uma questão de estatística do Enem de 2010 Da Provasor foi a segunda aplicação de 2010 É uma questão de média ponderada, questão 155 O IGPM é um índice da Fundação Getúlio Vargas Obtido por meio da variação dos preços de alguns setores da economia Do dia 21 do mês anterior ao dia 20 do mês de referência Ele é calculado a partir do índice de preços por atacado, IPA Que tem peso, sempre que falar em peso, dá uma ideia aí já que é média ponderada Um peso de 60% do índice Do índice de preços de consumidor IPC tem peso de 30% E do índice de peso de custo de construção, índice nacional de custo de construção Representando 10% Atualmente o IGPM é conhecido É o índice para a correção de contratos de aluguel E o indexador de algumas tarifas como energia elétrica A partir das informações É possível determinar O maior IGPM mensal desse primeiro trimestre Cujo valor é igual a Ou seja, ele quer que você calcule o IGPM Que é uma média calculada É uma média ponderada Com peso 60%, 30% e 10% Coloquei aqui já todos os pesos Então, como é que a gente calcula uma média com peso diferente? A gente pega o valor, multiplica pelo peso Tá certo? Depois soma tudo e divide pela soma dos pesos Assim, olha É feito dessa maneira aqui Para calcular o IGPM você faz uma média ponderada desses outros índices aqui Tá tudo em porcentagem Então eu já deixei a porcentagem de fora Você pega o INCC, multiplica por 10 Porque ele tem peso 10 Pega o IPC, multiplica por 30 Pega o IPA, multiplica por 60 Pega cada um e divide pelos respectivos pesos E divide pela soma dos pesos Tá certo? Então vamos fazer aqui essas continhas Certo? Vamos às contas É 10 vezes 4 0,45 Nem vou fazer Já vou colocar direto o resultado É 4,5 Você já sabe Aí aqui, olha Vamos fazer essa multiplicação 0 0 0 Aqui 3 vezes 3, 9 8 vezes 3, 24 Coloca 4 e vem 1 3 vezes... Aliás, vem 2, né? Deu 24 3 vezes 0 dá 0 Com 2 dá 2 Somamos agora 0 9, 4, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 4, 3 4, 3 4, 4, 4, 5 5, 5, 6 5, 6 Fazendo a soma Fazendo a soma agora, né? Então, dá 0 Dá 0 Dá 2 4, 6 Portanto, a vírgula está aqui 64,20 64,20 Então, vamos pegar esses valores E colocar lá No resultado Substituindo aqui, ó Dá 4,5 O resultado desse O resultado desse aqui Dá 29,90 E esse aqui dá 64,20 Fazendo essa soma agora, ó Fazendo essa soma Dá 0 Aqui dá 11,5 16 Aqui dá 4 vezes 4 3 vezes 4, 12 1 dá 13 Vai mais 1 pra lá Aqui dá 9 Portanto, dá 93,60 Dividido por 100, né? Bom, você já sabe Dividir o número por 100 Quando ele tem vírgula Você volta duas casas decimais Portanto, dá 0,9360 Que é esse valor no mês de março Esse daqui, portanto Foi o IGPM de março Mas, pode ter sido de fevereiro Ou de janeiro Fazer novamente essas contas Certo? Bom, feito dessa maneira, ó É O INC foi 0,35 Multiplica por 10 Que é o peso O IPC foi 0,8 Multiplica por 30 Que é o peso 0,88 E esse daqui foi 1,42 Multiplica por 60 E divide tudo pela soma dos pesos Não vou fazer essas contas Tá certo? As contas são feitas semelhantemente aqui Já vou dar o resultado pronto Esse resultado aqui em cima Dessa expressãozinha Vai dar 115,1 Quando eu dividir por 100 Vai ficar 1,151 Isso daqui é o IGPM de fevereiro Faremos o mesmo agora para o mês de janeiro Fizemos aqui a mesma coisa para janeiro Esse aqui vezes 10 Esse daqui vezes 30 Esse daqui vezes 60 Porque é o peso de cada um que ele dá na questão E vamos fazer essas contas aqui Essas contas são um pouco mais fáceis 10 vezes 0,52 dá 5,2 30 vezes 1 dá 30 Então você faça aí Fazendo essa conta aqui em cima Dá 65,8 Dividido por 100 Cujo resultado é 0,658 0,658 Então isso aqui foi o IGPM de março Aliás, de janeiro E como todos os resultados estão em porcentagens Todos os resultados da tabela estão em porcentagem Os pesos também são em porcentagem Portanto, nossa resposta está em porcentagem Então esse valor é quanto? Com duas casas decimais é 1,15 E 1,15 foi exatamente no mês de fevereiro Foi onde tivemos o maior IGPM Tá certo? Letra D Ok, uma questão boa Tem umas continhas legais Façam as contas Eu só fiz para o mês de março Para não deixar o vídeo muito longo Mas os outros meses é feito da mesma maneira Que foi feito aqui Fazer as contas é importante para você ir treinando Pois no Enem você não tem calculadora Ok, pessoal? Estamos aí com mais uma questão resolvida Uma questão legal de média ponderada Tchau, tchau Aquele abraço